Governador, só para encerrar esse capítulo antes do outro bloco, não tem um certo paradoxo nessa sua posição? Pelo seguinte, o bolsonarismo, de certa maneira, foi o responsável por inviabilizar politicamente a própria eleição do Dória, de tanto que o Bolsonaro pôs carga em cima dele, estigmatizou a gestão e estigmatizou a gestão, portanto, que era dele e sua. Uma gestão que, a despeito de eventuais problemas, trouxe a vacina, teve êxito, São Paulo cresceu acima do país, apoiar um presidente que fez isso com a gestão da qual o senhor fez parte não denota uma certa síndrome de Estocolmo? Nenhuma, espera. Eu diria o seguinte, eu fiquei com a minha coerência, eu sou contra o voto nulo, eu sou contra o voto branco, muita gente queria que eu declarasse neutralidade naquele momento, mas isso vai contra aquilo que eu acredito, portanto, entre uma e outra escolha, escolhi Bolsonaro e fiz isso de maneira, sem nenhuma troca, sem nenhum pedido de troca, porque era o caminho entre ele e Lula, fiquei com ele e faria isso novamente, porque a eleição passou que eu deixaria de fazer. Isso não diminui críticas que eu tenho à postura do presidente Bolsonaro em vários momentos, no combate à pandemia, enfim, em momentos que eu achei que ele poderia ter tomado atitudes diferentes. Essas críticas continuam, estão aí para a história e registradas na história, mas entre um e outro eu fiquei com ele.